e o btec pague menos é uma extensão para o google chrome firefox e ópera que vai te ajudar a encontrar os melhores preços na internet além de ter testador de cupom automático e diversos outros recursos para te ajudar a economizar no seu dia a dia aproveita instala aí o link tá na descrição e fala galera tudo beleza becker aqui no seu canal tecnologia hoje com convidado especial mais uma vez aqui no canal léo tudo bom léo tranquilo seja bem-vindo novamente aqui ao btec é então faz bastante tempo que eu vim é já era falar os dois anos faz os dois anos dois anos já ia até falar hoje a gente tudo bem aqui é o leonardo mais de red no canal do feedback galera quem não conhece o léo ele é um dos caras que mais entende de fone de ouvido aqui no brasil ele tem um canal no youtube que eu vou deixar aqui na descrição que online de headphone e ele também tem uma empresa de fone de ouvido que chama cuba disco que tem vídeo no canal a gente fez unboxing eu fiz review é um fone muito legal vou deixar também o link aqui na descrição para vocês da cuba disco para vocês conhecerem os produtos e vale muito a pena olhar e vou deixar o vídeo e o link do cuba disso já falei né só detalhezinho é a marca cuba é modelo é o que não é isso gente é é que eu tô com a um disco na cabeça normal isso é bem mas o a cuba é uma marca de de som de fone de ouvido sem por cento brasileira e o léo é manja demais disso e ele trouxe para gente hoje aqui um produto novo né léo falam pra gente aí é então resumindo a gente lançou o disco já tem mais ou menos dois anos dois três anos eu acho e a gente quer entrar novos mercados a gente quer fazer cada vez mais produtos né o nosso objetivo assim nosso grande objetivo com a cuba é trazer música de qualidade para o maior número possível de pessoas e isso faz com que seja necessário que a gente tenha produtos diferentes né eu sempre falo que obviamente eu gosto muito do que a gente conseguiu fazer com disco mas não é um fone para todo mundo né tem não só por questões de preço né porque questões de perfil mesmo né o tipo de fone que a pessoa procura o tipo de som que a pessoa procura né nunca não existe fone perfeito a gente queria muito entrar no mercado de fone sem fio também a gente queria muito lançar produtos que tivessem mais adequados é de certa forma né aos celulares hoje em dia né que muitos já não tem mais entradinha esse tipo de coisa então a gente resolveu fazer o mali né que é um fone de wireless que a gente está lançando é agora que está gravando esse vídeo ele vai começar a pré-venda nas próximas duas semanas mas provavelmente consiste quando esse vídeo for para o ar ele já vai estar em pré-venda ou talvez dependendo de quando você assistir já vai estar sendo vendido mesmo normalmente na pronta entrega e o link vai estar também na descrição que vai ser o site da cuba você pode encontrar lá antes de começar o vídeo só queria falar com a gente o fone é eu tenho eu uso o fone e eu gosto de conversar com o léo porque ele é um cara que ele é apaixonado por som então quando você é apaixonado por uma coisa e você trabalha com aquilo normalmente o produto sai sai bom né então os fones da cuba ele ele tem uma qualidade superior a gente fala como já falei nos vídeos anteriores que é um produto que por exemplo cuba custa na faixa de uns 600 reais tem cupom para o cuba e cuba disco e é um fone que ele assim dos da experiência que eu tenho sonora são fones mais caros são fones na faixa você teria que comprar um fone de 1.200 1.300 reais para ter uma qualidade mais ou menos do que o cuba entrega tá o cuba disco entrega então eu acho que a gente vai ter a mesma coisa no mali que é o novo produto estava então vamos vamos falar um pouquinho dele ele já ele já tá aqui olha vocês estão vendo aí fala um pouquinho dele é o mostra um pouquinho dele para gente que ele você você né conhece muito mais que eu então ó o mali é é um que o wireless é comum né assim tem os dois ladinhos aqui a caixinha dele aqui olha só que legal ela ela tem um tecido né então consegue uma uma tendência aí bem legal de design é a gente quis trazer é justamente assim uma uma um um produto que tem a nossa cara né o mali é um trabalho né com o sb tipo se o nosso foco nele é o que a gente quis trazer com mali era a qualidade dos é mais ou menos que a gente fez com o disco né trazer a qualidade de som de tu olha isso que custam mil e quinhentos dois mil reais né de um sei lá um momento um trabalho da vida é um belplay é oito né fones desse tipo mas uma faixa de preço inferior é ele que ele obviamente não é ainda um two wireless focado em preço baixo né assim existem excelentes opções no mercado é eu tô para lançar né comentei agora que eu tô tô para lançar um comparativo de fones two wireless no meu canal cara eu testei o novo da xiaomi aquele pretinho né o air dots basic e é fantástico a gente não quer brigar com air dots basic não quer brigar com os blitz uf porque a faixa de produto exatamente são produtos muito bons é mais produtos que são mais focados em preço né com mali a gente quer trazer uma qualidade são muito alta né então é ele usa o chip mais recente mais avançado da qual com que é o que ser 30 20 então assim tem a ptx tem um tru 5.0 tem alto-falante muito pequenininho que não é uma turbulência da nem um falante dinâmico mas é de altíssimo nível também então a gente consegue entregar uma qualidade são muito boa é claro que ele não vai assim não vai entregar a coisas a mais né tipo a gente infelizmente não tem como trazer o aplicativo como sei lá o galaxy buds um corte que a gente estava comentando também que tem aplicativo da sony o wf-1000 xm3 isso mas a gente não foco aqui a qualidade de som é a experiência de som exatamente né e algumas outras coisas então por exemplo uma parada que a gente está até estava conversando que eu acho muito boa foi dos controles né porque em muitos fones de wallace não consegue controlar muita coisa é com mali dá pra controlar tudo assim você controla volume próxima faixa faixa anterior play pause e atender chamada enfim uma coisa interessante que veio a deixa eu abrir aqui mostrar para vocês ele é tátil né então esse aqui é o fone ele é bem pequenininho para vocês podem ver toda essa parte aqui de borracha isso aqui é uma borracha aqui também você pode trocar então isso aqui você pode trocar isso aqui você também pode trocar então você tem uma regulagem bem fácil né dependendo do tamanho da orelha esse é um problema que eu tenho porque dependendo do modelo do telefone às vezes fica um pouco solto às vezes às vezes ficam um pouco um pouco apertar demais então é bom ter essas regulagens e aqui a gente tem dos dois lados mas ele tem como eu tava falando dos controles aqui a gente tem um controle tátil então isso aqui é um botão que você aperta porque a gente tem os fones que são touch só que o touch ele tem uma vantagem que é fácil de usar mas muitas vezes barra é e aí ele passa a música sem querer ou você sei lá você vai deitar você tá cochilando ou escutando uma música alguma coisa ele acaba passando música ou dando pausa então aqui não tem esse problema e ele tem um design bem bem moderno se ele é bem bonitinho você olha que ele tem uns cortes legais aqui a e esse esses botões a gente que eu tava falando para o leu que achei muito legal é que quando você coloca dois para cá ele passa música e dois para cá ele volta e a maioria dos fones hoje em dia não tem é um negócio simples mas que você não encontra nos fones de ouvido então aqui você tem play pause e passar a música pra frente ou passar a música para trás e se você apertar e segurar ele liga o do assistente de voz isso assistente de voz assim e tal então é bem interessante que a usabilidade dele é muito fácil é muito intuitiva e como é que foi o projeto enfim o que a pessoa deve esperar do fone é o que o que é o mali né a gente fez uma viagem para a china porque a gente estava em busca de fornecedores né pra não só pra tentar algumas algumas coisas diferentes né até no disco mesmo né conseguir fazer uma segunda versão e tal tem coisas que infelizmente é não são possíveis fazer no brasil é lá também estava buscando novos produtos ea gente achou um fornecedor assim com que a gente começou a fazer um contato é e achou a possibilidade de desenvolver um produto junto né fazer algumas é parte de uma base né então assim não é um produto que a gente desenvolveu do zero né isso seria impossível para uma empresa do porte da nossa mas que a gente começou a fazer algumas escolhas né então por exemplo acabamento a gente escolhe acabamento a gente escolhe é o chipset né que eu falei da qual com então assim é o alto-falante né tinha um a gente chegou a testar é alguns produtos que não eram bons é mas a gente teve alguma perseverança para chegar no resultado que a gente disse cara putz não é esse produto aqui é com esses materiais com esses componentes é então assim não é um produto que a gente desenvolveu do zero né nem tem como mas é um produto que a gente fez é junto com esse fornecedor para conseguir chegar é no que eu acho que no que eu gostaria que as pessoas esperassem da cuba né no que se encaixa na nossa filosofia né que é justamente trazer produtos com diferenciais no mercado sabe focados em entregar uma qualidade são muito alta pelo preço é em primeiro lugar então foi assim que veio mal legal e o formato dele gente é o formato que a gente está acostumado de fones through wireless que a gente fala que é through wireless porque ele funciona os dois lados de forma separada também né então você tem isso aqui da mesma forma e a caixinha dele é bem compacta olha só vocês verem que ela é bem pequenininha então cabe em qualquer bolso né não vai ter problema nenhum de tamanho que tem uns que às vezes tem duração de bateria muito grande mas é uma caixa de uma bolacha desse tamanho então aqui a gente tem você falou são duração de cinco horas de uso e mais quatro cargas 24 horas praticamente né um dia inteiro de uso ele não tem a melhor bateria do mercado existem fones through wireless que tem uma bateria mais forte é mas é bem isso né a gente queria chegar no meio termo legal né então a caixinha mesma coisa né tempo tem um blitzwolf acho que é o fys5 que é minúscula caixinha mas ela dá pra é dos cargas eu acho e também assim é o que eu penso muito é como a caixinha carregadora quando você para de usar a vantagem desses fones aí você parou de usar você coloca aqui quando ele está guardado ele está carregando né e é muito difícil alguém escutar cinco horas de música seguida direto né cara você tem que estar muito com muito tempo livre também e o ouvido cansa de ficar ouvindo tanto tempo a música né falando já de 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 cansar né que já leva para o assunto de conforto galera ele tem um formatinho bem agradável no ouvido assim ele é fácil de encaixar fácil de colocar ele fica bem ele é bem discreto né ele fica não é muito para fora porque tem alguns fones que são exageradamente saltados para fora o que chama atenção é que essa borrachinha aqui é uma coisa que eu acho que faz muita diferença essa aqui é como eu mostrei para vocês dá para trocar né essa borracha e ela faz uma diferença muito grande na trava que você tem aqui no ouvido então se você quiser fazer esporte se você quiser correr com ele dá para fazer de boa que você não vai ter problema ele tem certificação e peixe 5 né não que não é a prova d'água mas é resistente a suor chuva então você pode pegar uma chuvinha aí sem grandes problemas que ele também já vai estar certificado disso outra coisa legal que é legal a gente mencionar pessoal às vezes não entende muito é questão do processador do chip que tem aqui dentro vocês falaram que vocês estão utilizando da qual com aqui dentro né e esse é o chips da qual com eles são muito conhecidos porque ele faz uma um tratamento digamos digital no som ele melhora até começou a tocar aqui ele melhora a conectar a velocidade da conexão a estabilidade e também a latência então quando você tá vendo um vídeo no celular é não tem aquele atraso de o cara tá falando né a boca tá tá mexendo mas você tá escutando o som atrasado isso é horrível né então aqui não vai ter esse problema também porque ele já tem essa essa certificação com o chip da qual com e a qualidade sonora ele tá tá tocando aqui agora eu coloquei aqui vedou bem até já até baixar um pouco o volume vou até tirar porque eu não tô conseguindo falar direito eu já dei uma testada aqui antes do vídeo e eu gostei bastante assim da assinatura sonora dele ele tem uma assinatura como eu falei para o léo a primeira versão que eu tive é uma coisa ele é mais sedoso assim o som então você tem os graves eles são presentes mas eles não são exageradamente fortes como a gente vê em alguns fones que tendem demais para o grave e muitas vezes isso acaba sendo uma forma de disfarçar uma falta de qualidade de outras faixas então você tem os agudos é muito cristalinos os médios bem presentes e o grave numa faixa que ele não incomoda mas ele também não é seco né então é um fone que para quem procura uma qualidade sonora acima da média você vai ter essa experiência e que é interessante porque assim é bem visível como eu testo bastante fone essa questão de você ter a pureza mais nos agudos e nos médios que são frequência que às vezes os fabricantes não dão muita atenção porque é mais fácil você botar mais grave para disfarçar outras coisas então eu assim gostei bastante da assinatura sonora eu vou testar ele mais depois vou trazer um vídeo aqui para falar mais completo mas eu achei bem interessante assim é uma assinatura musical mais ou menos que a gente segue do cuba disco é uma coisa de mais puxada mais pra um som mais puro mais equilibrado e aí léo o que eu ia te perguntar o seguinte é esse fone aqui você diz que agora vai estar em pré-venda né quando a gente vai sair no vídeo a pelo site a pessoa depois da 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 pré-venda vai estar pedido normal o site que você encontra é a gente vai como eu falei na prova a gente vai estar quando esse vídeo sair ele vai estar em pré-venda é ao valor promocional né o preço final dele vai ser 699 então ele vai ter o mesmo preço do cuba disco e na época são dois produtos com propostas muito diferentes mas na pré-venda ele vai dar um valor promocional de 599 então a gente vai ter unidades limitadas para essa pré-venda né a gente vai iniciar ela e vai ter um número específico de fones que a gente vai conseguir vender esse preço e depois ele vai entrar em venda normal a 699 que vai ser o preço final dele sobre uma coisa que eu queria até falar que eu a gente estava até conversando agora pouco aqui que em relação ao cuba disco se você não conhece esse fone também vai lá e dá uma olhada ele é um modelo over year é que ele fica né em volta da orelha e cobre a orelha e é um fone muito interessante porque ele é modular então a gente tava falando que eu gosto muito nesse fone aqui é o fone para a vida inteira então o cuba disco se se dá um problema na concha que é muito difícil né mas se por exemplo sei lá você perdeu uma concha ou deu um problema na quando você pode comprar no máximo estourou um lado só você pode trocar a concha ao meu arco eu sentei em cima pisei quebrei também que é muito difícil porque é bem resistente mas você pode trocar o arco já teve gente que pisou já teve gente aí então eu imagino então é um é um produto muito interessante porque ele ele é modular é um fone que você vai comprar que é para a vida inteira e ele permite que caso você faça alguma coisa você consiga assim trocar né então vale muito a pena conhecer também tá bom tá tudo no site vocês encontram queria agradecer leão tem alguma coisa mais que você quer mencionar que eu esqueci é não acho que é isso ah só um adendo né está falando da qualidade de som né ele tem aquela desculpa fala do som é coisa rápida é assim a gente tem uma uma filosofia na cuba é o que a gente quer entregar a qualidade de som muito alta mas a gente sempre fala né só uma coisa muito subjetivo então cada pessoa vai ter as suas preferências né então assim cara eu testei a pouco tempo o um monte de fone true wireless porque tá indo pro eu tô fazendo um vídeo sobre isso e eu vi aquele hyphen por exemplo que é um que foi do indie google também uma campanha de crowdfunding e é um fone que tem graves muito forte tem muitas pessoas que gostam desse tipo de assinatura né não é o que a gente busca entregar a gente o mali ele é um fone musical então assim ele tem os graves né se você for olhar o gráfico dele ele tem graves um pouco levantados agudos também mas ele não é um fone para a pessoa que quer escutar talvez só o batidão né a pessoa que tá buscando um fone assim com grave estouradão né então a gente tem uma pegada na cuba mesmo assim de tentar entregar um som mais limpo mais transparente mais claro né e com o mali não é não é diferente né na verdade é para você escutar a música como ela foi feita né exatamente chegar o mais perto possível disso que quando você exagera algumas frequências o produtor né o estúdio quando faz a música se você tem um equipamento desbalanceado digamos você muitas vezes acaba não escutando algumas coisas que a pessoa quer entregar na música então isso é bem legal porque a a a questão da da pureza da qualidade de som chama atenção principalmente um fone tão pequenininho assim né gente porque olha só ele é ele é bem pequenininho depois vou colocar uns takes pra vocês verem mas ele é bem prático enfim pra pra viajar esse tipo de coisa esses fones aqui pegaram muito hoje em dia porque a galera busca isso praticidade vou te falar e pra mim assim assim tem muita eu tenho uma né eu não me classifico como audiófilo elas é não é porque você não é audiófilo eu não sei que que eu sou então eu 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 gosto assim eu gosto de música gosto de áudio tal mas é essa foi boa eu não me considero audiófilo não eu acho que a maioria das pessoas talvez me consideram né eu não diria é isso mas talvez seja uma heresia né até já falei meu canal mas para mim o futuro do áudio tá aqui porque portabilidade é assim e não tem nada mais conveniente que isso você botar um negocinho em cada ouvido acabou tá escutando música é legal você ter uma experiência por exemplo eu gosto de fones maiores porque você tem a experiência é de parar para escutar música você coloca o fone e tal as vezes você precisa de amplificador alguma coisa mas é uma experiência mas no dia a dia é difícil sair com aquele fone muito grande com cabo e aí o cabo enrola e não sei quem então isso aqui é uma mão na roda e aí hoje em dia as empresas estão olhando para isso né para tentar trazer mais qualidade exatamente para para os fones portáteis outra coisa que a gente esqueceu de mostrar é que essa caixinha não é a caixinha que vai vir tá gente é uma caixa do produto é só para demonstração mas é uma que vai ser uma caixa diferente aqui ele vem ele acompanha todas as borrachinhas então ele vai vir com o cabo né para você poder carregar e a gente tem aqui todas as regulagens das borrachinhas que eu já falei para vocês que é um ponto muito importante para você customizar então você tem a regulagem aqui da orelha né do e a outra borrachinha padrão tá grudado aqui é padrão três tamanhos né de cada tamanho você tem um o M o G e o P aqui tá então isso aqui ajuda demais também na customização do do fone tá bom então galera é isso eu queria agradecer Léo mais uma vez aqui pela presença eu quero a gente vai gravar outro vídeo para fazer um bate-papo sobre o assunto que a gente vai vai decidir aqui ainda mas é assim eu vocês sabem gente que eu não traria o Léo aqui se eu se eu não gostasse dos produtos se eu achasse que não tá muito legal eu não iria falar algo diferente e eu vejo que a maioria das pessoas que adquiriu os produtos da da Cuba o pessoal sempre fala por realmente a qualidade é acima da média é uma experiência acima do que eu tô acostumado a ver e tudo mais e é um projeto 100% brasileiro o Léo luta todo dia para poder trazer um produto legal para vocês com tudo bom eu imagino que a gente tem um vídeo que a gente fez também falando sobre a desafios né que a gente gravou dá para fazer mais um 5 assim eu imagino é uma história atrás da outra né então vou deixar o link aqui na descrição também tá ligado confira lá o site os outros produtos e o malha aqui que com certeza é um forinho de ouvido excepcional porque ele é compacto tem uma boa duração de bateria e uma qualidade de som acima da média para esse tipo de produto vale muito a pena beleza Léo obrigado e que isso quer falar mais alguma coisa para galera não é isso gente ou são boa música porque é uma das melhores coisas valeu até o próximo vídeo e tchau tchau galera tchau tchau gente